Enchira e medo mesmo. Nossa senhora deus, mulher, que sem graceza. Tu não tem vergonha não? De ficar vendo os outros tomando banho? O que foi? Nunca vi-se? Como é que você veio parar aqui se a senhorita tava ali no meio daquele açude ainda agora? Adei até a beirinha e vim andando pelo mato. Mas o senhor não respondeu mesmo.